Música Fala aprendiz bruxo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como o Godric Gryffindor criou a espada de Gryffinória Vamos lá? A espada de Gryffinória era uma espada de mil anos atrás, feita por doentes e propriedade do famoso mago Godric Gryffindor, um dos quatro fundadores da escola de magia e bruxaria de Hogwarts A espada foi usada mais tarde na caça às Horcrux de Alvo Dumbledore e Harry Potter como uma ferramenta de destruição contra Horcrux, como forma de tornar Lord Voldemort mortal novamente A espada foi feita de acordo com as especificações de Godric Gryffindor por Ragnuque, o melhor dos oríveis e portanto rei Na cultura doente, o governante é o que tem mais habilidade Quando terminou, Ragnuque cobiçou tanto, cobiçou para quem não sabe, é querer, ele quis muito a espada Cobiçou tanto que havia falado que Gryffindor havia roubado a espada e enviou subordinados para roubar de volta Gryffindor não matou seus agricultores, só se defendeu com sua varinha e os levou de volta para seu rei enfeitiçado Para fazer a ameaça, ser de que eles roubarem a espada de Gryffindor novamente, ele desembanharia a espada contra todos eles O rei doente levou a ameaça séria e deixou Gryffindor com sua espada, mas permaneceu ressentindo, magoado até a morte Uma lenda persistente em algumas sessões na comunidade dos doentes, que Gryffindor havia realmente roubado a espada de Ragnuque Isso é resultado da crença entre alguns doentes, que itens feitos por doentes pertencem por lei aos doentes Não aos herdeiros que os compram Em maio de 1993, a espada se materializou dentro do antigo chapéu seletor, que apareceu para Harry Potter Para salvar Gina Wesley, que estava com Tom Riddle, e matar o basilisco Depois dos eventos daquele ano, a espada residia no escritório do diretor, com toda a segurança, em uma caixa de vidro E aí aprendiz de bruxo, gostaram do vídeo? Se gostaram, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o like e acionem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Tchau galera, até o próximo vídeo